O Superior Tribunal de Justiça Desportiva determinou que a CBF suspenda a publicação das tabelas das séries C e D do Campeonato Brasileiro desse ano. A decisão, assinada pelo presidente do tribunal, Flávio Sveiter, se deve a uma ação do Ipatinga na Justiça Comum que garante o clube na série C em 2014. Vamos ao vivo a governador Valadares entender, pelo menos tentar entender o caso com a repórter Ana Carolina Magalhães. Bom dia, Ana. Bom dia, Samara. Bom dia a todos. Bom, a CBF insiste em dizer que o nome Ipatinga não existe. O certo é Betim. Essa polêmica aconteceu porque o presidente antigo do Ipatinga resolveu levar o time no início de 2013 para jogar em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Aí teve eleição no clube e o novo presidente resolveu voltar com a equipe para Ipatinga. Mas o nome até hoje está registrado como Betim. Agora a diretoria do clube está numa briga danada para resolver isso. Isso. E olha, tem uma outra polêmica que envolve o time. O STJD suspendeu as tabelas das séries C e D do Campeonato Brasileiro por causa de uma ação na Justiça Comum que o time daqui de Minas moveu ano passado. A CBF não gostou nada disso e puniu o Ipatinga duas vezes. A reportagem que a gente vai mostrar agora conta o caso em detalhes. Veja só. Quem descreve o sentimento dos torcedores do Tigre é Ronaldo Ribeiro Arruda, mais conhecido como Ronaldo Careca. Um apaixonado pelo time e que quer ver a equipe longe das polêmicas judiciais e entre os grandes do futebol. Para nós o torcedor foi a tristeza, para o Vale do Aço para a cidade foi bastante ruim. Mas isso foi uma decisão do ex-presidente Itaí Machado. Entendeu? Temos que respeitar a decisão dele. Para nós não foi bom. A disputa judicial do Ipatinga começou no ano passado, quando a equipe ocupava a sexta posição do Grupo B na Série C. E por causa de uma dívida referente ao empréstimo de um jogador boliviano, o Comitê Disciplinar da FIFA, com o aval do Tribunal Arbitral do Esporte, resolveu punir a equipe com a retirada de seis pontos. O Betim não aceitou a decisão e recorreu à Justiça Comum, que concedeu no dia 22 de outubro do ano passado, uma liminar, com um parecer favorável ao Tigre. O Ipatinga de fato entrou na Justiça depois que todas as instâncias desportivas já estavam esgotadas. Sendo assim, a Justiça Comum de Betim, na quarta vara cível, entendeu em 22 de outubro do ano passado, que o Ipatinga tinha o direito de permanecer naquela Série C e ainda determinou, através de eliminar, de que a CBF não poderia retirar pontos, rebaixar ou eliminar o Ipatinga de qualquer competição que disputasse, porque tem uma dívida anterior. Mas o Superior Tribunal de Justiça Desportiva não aceitou o resultado. Afirmou que a equipe descumpriu uma decisão internacional ao entrar na Justiça Comum e determinou uma punição mais severa para a equipe quadricolor. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva decidiu então punir o Betim, com o rebaixamento do time para a Série D da competição nacional, e ainda determinou que a equipe pagasse uma multa no valor de 30 mil reais. Só que mais uma vez, os dirigentes do Tigre saíram na frente. Conseguiram fazer valer a decisão da Justiça Comum. O Tigre escapou do rebaixamento e continua na Série C. Que confusão, hein? Agora a gente vai aguardar o desfecho dessa história. Nesse fim de semana, tem rodada no módulo 2 do Mineiro. O Ipatinga está ali no meio da tabela, sem chances de classificação para o hexagonal final e também está livre do rebaixamento. A prioridade agora é resolver o problema com a CBF. Eu volto com você, Samanta. Obrigada, Ana. E aí